O Ministério Público de Contas investiga a Secretaria de Saúde de Cuiabá por supostas irregularidades na dispensa de licitação de 10 milhões de reais para aquisição de remédios contra a Covid de uma empresa que fica no interior do estado, em Nova Santa Helena. E esse é um dos assuntos na nossa entrevista agora e vamos falar também sobre a vacinação aqui na capital. Nós vamos falar agora com a Secretária Interina de Saúde de Cuiabá, Ozenira Félix. Boa tarde, secretária. Boa tarde. Secretária, o Ministério Público de Contas abriu aí uma investigação sobre esse caso, que é um contrato de 10 milhões de reais, um contrato que foi firmado bem antes, em 2020, no ano passado, ainda pelo secretário afastado pela Justiça, Luiz Antônio Poças de Carvalho. A senhora tentou, inclusive, romper, a senhora suspendeu o contrato, mas tinha uma intenção aí de se romper esse contrato? É, no caso, a contratação começou mais ou menos em agosto do ano passado. Ela seguiu a legislação federal que prevê a questão de que você pode fazer a pesquisa de preço, fazer a contratação e depois regularizar o processo em caso de emergência, né? Porque nós tivemos uma escassez de medicamento, nós tivemos uma alta muito grande nos preços e esse processo foi feito, foi feito entregas, né? Da forma como a legislação prevê. E quando foi mais ou menos em outubro que eu assumi, que eu fui tomar conhecimento dos processos, do funcionamento e aí, não só esse processo, há vários outros processos que tiveram, tanto que nessa dispensa, ela resultou nessa dispensa de licitação em torno de cinco ou seis contratos, sendo o maior contrato esse que foi com a empresa MD. Aí eu fiz os estudos, haviam produtos que já tinham sido entregues e aí eu determinei a minha equipe, que assumiu junto comigo, a fazer uma revisão nesses contratos. Observar a questão se estava tudo ok, se estava legal. Aí nós ficamos num período em que eu suspendi e iniciamos também, que já vinha um levantamento, iniciamos um processo licitatório, que possivelmente deva estar saindo agora nos próximos dias. Só que, eu falei, a primeira coisa que eu disse, acho que é para apagar a língua, né? Que eu não faria dispensa. Mentira! Fiz dispensa e vamos ter que fazer. Até porque é uma situação emergencial, a Secretaria de Saúde é muito dinâmica e após a equipe avaliar os contratos, todos eles, em questão de preço, nós conseguimos, com essa empresa, no caso a MD, que era o maior volume, a outros contratos, não é só esse resultante desse processo, é em torno de 5 ou 6 contratos. Secretário, nesse caso aí desse contrato de 10 milhões, não tem nada a ver com aquela outra denúncia que continua sendo investigada, daquela compra de ivermectina supostamente superfaturada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, não tem nada a ver. Não foi com essa empresa a compra? Nesse caso foram produtos, até alguém falou, mas comprou mais ivermectina? Não. Esses produtos são os produtos para quem estava na UTI, quem está internado, quem está na UTI e há outros produtos também nessa mesma dispensa para as nossas unidades básicas que também recebe. Então, não se trata da ivermectina ou outro produto, são produtos e tem uns produtos muito caros, que são os injetáveis, no caso. Nós fizemos, a minha equipe fez toda uma avaliação desse processo, a empresa foi chamada, não só uma, há outras também e nós conseguimos, inclusive, uma redução de custo, porque mais ou menos em setembro a gente estava no auge, setembro, outubro, estava mais caro e nós conseguimos agora, inclusive, uma redução de custo. O contrato dava em torno de 10 milhões, nós conseguimos baixar ele em torno de 8 milhões e pouquinho. Quer dizer, economizou 2 milhões de reais? Olha, eu não diria economizou, né? É que nós até procuramos reportagens, né? O remédio hoje, ele está numa situação assim, tanto medicamento quanto insumo. É de acordo com o mercado, o consumo. Para você ter uma ideia, mais ou menos no início, antes da pandemia, se pagava numa caixinha de luvas, a prefeitura pagava entre 9 e 15 reais. Hoje, uma caixa de luva, ela chegou a 125 reais. E chegamos a 94, hoje ela está girando entre 85 e 100 reais, dependendo da empresa. Então, há uma sazonalidade muito forte de acordo com o consumo das empresas. Mas a maioria dos custos aumentam. A maioria dos custos aumentam. A maioria dos custos aumentam. Apesar disso, deu para reduzir em 2 milhões. E se há uma redução, que nem agora mesmo. Uma luva, por exemplo, ela abaixou. Hoje, nós já estamos com o menor valor. Agora, secretária, falando da vacinação aqui em Cuiabá, as pessoas ainda estão com muitas dúvidas, principalmente os idosos. Quando que vai chegar a vez de todos os idosos, né? Abaixo dos 85 anos, se já tem essa previsão, esse calendário. A senhora já consegue passar, por exemplo, datas, semanas dessa próxima etapa de vacinação? Não conseguimos, né? Tudo depende da chegada das vacinas. Nós acreditamos agora que a gente vai ter um maior número, porque já está produzindo no Brasil. E tem uma previsão desse novo lote? Temos uma expectativa de um novo lote agora dia 23. Mas nós só vamos saber efetivamente a hora que sair de Brasília, né? O número de doses não tem nem como avaliar. O número de doses nós só sabemos a hora que chega aqui que a gente busca. E uma outra cobrança que sempre a gente recebe aqui é a seguinte. E aí, o local de vacinação vai ficar num local só, vai ampliar? Como que é isso, secretária? A nossa ideia, desde o início, são cinco polos, né? Para esse maior volume. Só que nós mantivemos um polo só, porque é tão pouca vacina, que se a gente for distribuir cinco, vai ficar um pingue em cada uma. Até que venha um volume maior de vacinações, ele vai continuar centralizado, né? Que vai ser lá no centro de eventos. Nós vamos até a casa, que nem agora. Nós vacinamos os idosos que conseguem e agora nós vamos estar iniciando a vacinação dos idosos acamados, os idosos que não conseguem agendar no aplicativo. A partir dessa semana nós já vamos começar que estão hospitalizados. Nós vamos começar esses idosos. Secretária, houve algum erro na condução ou na organização por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá no que se diz respeito a essas prioridades? Porque, inclusive, a Secretaria foi muito criticada por abrir para profissionais de saúde que, inclusive, não estavam exercendo a profissão. Teve um caso que a gente divulgou aqui de uma tricologista que era fisioterapeuta por formação, mas atuava como tricologista porque é um curso técnico. Ou seja, ela não exercia a fisioterapia. Houve, então, erros aí nessa organização ou na interpretação do que veio no Ministério da Saúde? Não. Nós não consideramos. Tanto que antes da gente tomar a decisão, a nossa equipe, ela liga no Ministério, ela liga no governo do Estado, a gente liga para um monte de lugar porque também não é claro para nós. Então, a vacinação... O governo criticou também essa condição. Ele criticou a gente nos 85, né? A crítica foi, não foi em cima. Por quê? O que acontece? Vem o número de profissionais, nós temos em torno... Inicialmente era 21 mil. Hoje, com o aumento das categorias, por exemplo, veterinário e outros que não tinham, nós passamos em torno de 23 mil e poucas da área de saúde. Para o Ministério, nas indicações que vêm, que nós ligamos, inclusive, para ver se era aquilo mesmo, Nós tínhamos os profissionais da área de saúde, primeiro, por serem poucas doses, os que estavam diretamente ligados ao Covid, nas unidades. Depois, ampliava para os que estavam dentro da unidade, mas não estava diretamente ligado ao Covid, até que chegou o ponto que englobou todos os profissionais. Tanto que nós temos hoje que vacinar, a nossa meta para o Ministério é 23 mil doses, que nós temos que aplicar em Cuiabá. Nós estamos em torno de 21 e pouco. Então, para a gente tomar a decisão de vir esses profissionais, que nem o profissional da educação física que entrou depois, o veterinário que entrou depois, tudo isso foi pesquisado, foi conversado e era isso mesmo que a gente tinha que fazer. Na verdade, nós executamos o plano do Ministério. Onde que, Gilberto fez uma crítica para a gente, onde que nós alteramos? Nós alteramos o que era para vacinar de 90 anos acima. O que nós fizemos? Nós começamos já a trabalhar o pessoal de 85 anos. Por quê? Inicialmente, na vacinação, para você ter uma ideia, nós começamos com 500 pessoas vacinando. A gente abriu, chamou, implorou, nós fomos até as unidades de saúde, tanto que nós tivemos que mudar a rotina de um agendamento online para listas que a unidade mandava, com o compromisso da unidade de pegar o trabalhador e mandar ele lá vacinar. Então, nós tivemos muito trabalho com esse grupo. Os grupos que estão de risco, que são os ligados diretamente ao Covid, nós fizemos a vacinação e abrimos toda a oportunidade para esse grupo. E nós decidimos em conjunto, quanto os técnicos da Secretaria de Saúde, foi uma decisão mais, como é que fala assim, de secretaria, de comando, nós começamos, abrimos para o quê? Para os idosos a partir de 85, quanto, na verdade, nós tínhamos que estar vacinando os de 90 a 5. Só que a oportunidade para os profissionais da saúde foi dada, os profissionais da saúde que atuam diretamente no Covid estão vacinados, e nós temos os demais profissionais que também não parou. Eles continuam seguindo paralelo aos idosos. Secretário, uma última pergunta. As pessoas estão muito, mas muito assustadas com o que elas estão vendo aí nas redes sociais, vendo na TV, do que está acontecendo em outros estados do país. Aqui tem risco das pessoas estarem tomando a vacina V? A vacina de vento? Até trouxeram para a gente, teve vários casos. Inclusive teve um caso desse, e aí a pessoa colocou, que ela estava vendo aqui, ela filmou, aí a nossa equipe foi junto com ela e falou, olha, venha dar uma olhadinha na outra vacina. Porque quando você filma, no caso lá a menina não vê o líquido, e aí ela colocou, viu o líquido, ela já começou na hora para dar um piti lá. Aí a minha equipe foi até ela, falou, venha ver a outra vacinando sem a câmera. Observa como que funciona o processo, aí a pessoa acalmou. Porque ela viu que realmente, ela não viu o líquido, ela queria ver o líquido entrar. E aí, sem a câmera, aí ela observou o líquido. Com a câmera não dava para observar. Então há casos, há um caso agora também, mas ele apareceu depois de 15 dias que ele vacinou, que ele disse que ele vacinou vento. Mas aí veio uma outra situação, mas você está falando, por que demorou 15 dias para voltar e reclamar da vacina? Então há vários casos, a todas as vezes que alguém se sentir, achar que não tem, a gente pede o quê? Procurar a equipe de comando no centro, lá no caso do centro de eventos, essa equipe vai levar, vai demonstrar, vai mostrar como funciona. Os vidros, eles são todos controlados, não é assim. Eu peguei o vidro, joguei, ele vai embora, aí eu vou lá, pego aquele líquido, levo para minha casa para vacinar alguém. Isso não funciona primeiro por quê? A vacina perdeu a temperatura, saiu, ela já não tem mais efeito. Todos os vidros, eles são controlados, são guardados, não tem essa possibilidade do pessoal falar assim, não, catou o vidro, levou embora para casa. Secretária, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. Obrigada.